Ah, Malandro, no último episódio, Juninho foi eliminado. Não fui nadar, eu não sairei daqui. Isto é fruto da colonização europeia. Ah, não vem me interromper não, viu, maluco? Tem que respeitar o idoso, eu sou preferencial. Vamos ver como será a semana que tem formação de paredão surpresa agora, Malandro. Olha o pigarró, olha no boleiro. Se pudesse tirar ou eliminar um treinador, se não fosse fuleiro, eu estaria assistindo o Big Boleiro. Ei, boleiros! Ô, Juninho, você tem que sair, viu? Se eu sair, irei cancelar todos vocês nas redes sociais. Vocês sabem, farei isso em português e em francês e com emojis para quem tem preguiça de ler. Que feiozão! Se não sabe perder, não desce para o blazão. Perder como? Totalmente manipulador este paredão. O público, com certeza, está incomodador com o senhor. Aumenta-te vós! A manipulação acontece, por isso fundamos a democracia corentiana. Que manipulação o quê? Isso aí não existe. Ah! E é a final do Paulistinha de 2018, né? E para de chorar. A única manipulação que eu aceito é na farmácia de manipulação. Mas agora patrocina a arena, então nem essa eu aceito mais. Eu estava vendo, né? Se tivesse mais bebida aqui, isso aqui não aconteceria. Ah, eu faço um remédio infalível para o estresse. A manipulação que eu faço desse remédio é eu manipulo os limão, né? Com copo de gelo, açúcar e faço a capirosa. Bom, nós teremos, olha só, hein? Um paredão surpresa agora. Paredão? Meu, como assim, produção? Por que está tocando o Big Fone? Não estava no roteiro. Meu, a produção está mais perdida do que a zaga do Palmeiras nas finais que disputou. Que piada boa. Ó, vocês não vão atender o Big Fone? Ué, eu não estou forrar? Não era para eu ter saído? Não vou atender nadar. Eu não, meu irmão. Quem é de você? Ah, meu, deixa eu tirar o telefone do gancho que está enchendo o saco, meu. Não é possível, meu. Deve ter dado algum erro. Atenção, preste muita atenção. Você está no paredão. Alô? Vocês estão loucos? Como assim estou no paredão? Eu apresento isso aqui. Alô? Alô? Deu para ouvir daqui? Esse telefone famoso fake? Todo mundo ouve o que está acontecendo aí. Você está no paredão, não é mesmo, amigão? E é nóis, ouviu mesmo, meu irmão? Está em paredão. Ah, quer saber, meu? Não tenho medo. Ah, estou sim. Estou no paredão. E outra? Eu tenho seguidores, chipadores, followers. Eles me amam, meu. E vou para a sala, vai. Ó, seguinte. Eu estou no paredão, tá? Não me pergunte por quê. Ah, mas agora a casa que vai votar. Quem começa? Eu começou e voto no Caiô. Meu, você está fora, Juninho. Você não pode votar. Vai, Caiô, vota. Eu posso votar no Juninhozão? Meu, não, meu. Ele está fora, porra. Ah, estou vendo aquilo. Ou será que eu estou embriagado? Bom, então, infelizmente, o meu voto vai no Andrezão. Eu não queria, mas por falta de oportunidade e de afinidade com o bicho, que eu vou no Andrez. Vai, casão. O meu voto é na Rúbia, um orvalho feliz. E eu ia votar em você mesmo, Benjamin. Falaram a ideia de mim, mas meu voto é vai em mim mesmo. Porque eu quero ir para esse parelhão com você, meu irmão. Quero ver o pau-toraca, sabe? Então, o meu voto é com o Barzaleu, é do Neto. Boa, meu irmão, isso aí. Boa, aí sim. Seria uma briga muito melhor do que aquela no fosso do Estádio de Brasília. Se fosse o fosso do meu castelo, eu colocava jacarés. Covardes agrediram o Mr. Marcos Brás. Mr., meu voto vai no Neto também. Eu quero você fora. Saudades, faz sim, Cânia. Não, eu vou votar no Caio. Se tacar pedra, nós tacamos também. Não vem querer cortar a pipa dos outros, não. E até porque eu vou ser playmobil de apartamento. Bom, eu vou votar no Neto. Já que ele pediu, eu vou votar nele, meu. O meu irmão, você não pode votar. Eu? Eu? Se eu posso ir para o Paredão, meu, eu posso votar. Ah, o Paredão está formado com quatro votos. Meu, o Neto está mais emparedado do que quando estava trancado no banheiro. Olha só, agora o apresentador faz stand-up. Um formato americano muito copiado por brasileiros resultadistas, que se jogam desesperados nos palcos atrás de risos sem nexo. Na Inglaterra, os comediantes estão tecnicamente melhores e mais preparados. Eu tenho um stand-up também, né? Contar tão uma história que eu conto no sul, né? Tem que estar ralhando mais ali. Seu stand-up, se o senhor tem coragem de chamar pessoas bêbadas contando histórias mentirosas no palco de stand-up, que vergonha, meu rapaz. Olha só, me põe nesse Paredão com esse cara aí, por favor, né? Tá querendo limitar ele, né? Não, meu, não. O Paredão está formado. Você quer votar Saio Neto ou Saiu? É só entrar no link aí do vídeo, votar quantas vezes você quiser, tá? Quem que deve sair, vai no link aí e vota. Beleza? Que legal, meu. É isso aí, meu irmão. Sinta o dedo que eu me garanto.